Olá, muito boa tarde! Você vai ver a seguir no TV Esportes deste sábado. Com o pódio gaúcho no futebol, tiro com arco, vela e atletismo no encerramento dos Jogos Pan-Americanos de Santiago, o Brasil bate recorde de medalhas. Técnico da Liga Hamburguense de Handebol fala da convocação de atletas para as seleções brasileiras, júnior e juvenil. E ainda, Mercosul de patinação artística, interestadual de judô, gaúcho de endurance e a agenda esportiva. TV Esportes está no ar. Muito bem! O Brasil terminou em segundo lugar no quadro geral de medalhas da 19ª edição dos Jogos Pan-Americanos encerrada domingo passado em Santiago do Chile. Superada apenas pela dos Estados Unidos, a delegação brasileira promoveu a melhor campanha do país na história dos Jogos, arrematando 66 ouros de um total de 205 medalhas. 40 delas só no último final de semana, muitas com a participação de atletas aqui do Estado. Na sexta-feira, Almir Júnior conquistou medalha de prata no salto triplo. O atleta sujipano saltou 16,92 metros, ficando atrás do cubano Lázaro Martínez, que marcou 17,19 metros. No sábado, o gaúcho Matheus Eli integrou o trio medalha de bronze no tiro com arco. Ao lado de Marcos Dalmeida e Matheus Gomes, eles garantiram o pódio na disputa da equipe masculina do arco recurvo, ao bater a Colômbia por 5 a 3. Na vela, a dupla formada pelo gaúcho Salmão Albers e pela carioca Gabriela Nicolino ficou com o bronze na classe Nacra 17 na vela. Eles garantiram também a vaga olímpica para Paris 2024. E teve ouro no futebol masculino. O Brasil venceu o Chile na cobrança de pênaltis por 4 a 2. No tempo normal, 1 a 1. Seleção brasileira saiu perdendo, mas Ronald, jogador do Grêmio, fez o gol de empate. Estavam na delegação Gustavo Martins, também do Grêmio, e Matheus Dias e Tauan Lara, do Inter. Campeonato Brasileiro de Futebol, reta final. Depois de empatar quarta-feira em casa com o Fluminense, em ressaca pela conquista da Libertadores, o Internacional tem pela frente mais uma pedreira neste sábado 9 da noite, em São Paulo. O Palmeiras, forte candidato ao título nacional. O Colorado precisa somar pontos para se livrar do fantasma do rebaixamento. Já o Grêmio tem compromisso domingo, 4 da tarde, com o Corinthians na arena. Mais três pontos mantém o time no G4, com o foco no Tricampeonato Nacional. O Tricolor vem de vitória épica sobre o Botafogo, quinta passada no Rio de Janeiro. Também amanhã, pelo gauchão feminino, as meninas gremistas decidem com o Brasil de Farroupilha, uma vaga às finais da competição. O jogo começa às três da tarde no CT Hélio Dourado. No jogo de ida, no estádio das Castanheiras, vitória a Tricolor, por 2 a 1. A outra semifinal, Inter e Juventude, começa um pouco mais cedo, 11 da manhã, no Sesc Protássio Alves, em Porto Malegre. Além do mando de campo, as gurias coloradas entram com a vantagem do empate. No jogo de ida, domingo passado, em Caxias, 4 a 1, em cima das Jaconeiras. Liga Nacional de Futsal. Domingo, tem gaúcho decidindo vaga às finais da competição. A partir da 1h15 da tarde, só a vitória interessa a ACBF, no duelo com o Joinville, em Santa Catarina. No jogo de ida, domingo passado, em Carlos Barbosa, empate em 2 a 2. Empate que serve para a Açoa Eva, que volta às quadras na segunda-feira, 6 da tarde, contra o Cascavel, no Paraná. Em Venancio Aires, também no domingo, a equipe da casa aplicou 5 a 4 e garantiu uma vantagem. Não tão grande quanto a vantagem do Atlântico, que fez 6 a 3 no Tubarão, segunda passada, em Santa Catarina, e decide às quartas de final, na próxima quarta, 4 da tarde, em Erechim. E a gente segue em quadra agora para falarmos de handebol. A Liga Hamburguense teve três atletas convocadas para as seleções brasileiras femininas da modalidade, que vão disputar competições na Argentina a partir da próxima semana. Andressa Souza e Maria Clara Machado vão integrar o time júnior. Já Cauane dos Santos vai para o Juvenil, assunto que o TV Esportes conversou com o técnico da Liga, Matheus Arena. Significa o belo trabalho que é realizado nas categorias de base da própria Liga Hamburguense. Isso, é um trabalho realizado em conjunto com os profissionais envolvidos. Nesses oito anos que a gente vem competindo, vem formando ótimas atletas que vêm se destacando e também abrindo portas para as meninas que têm interesse em jogar handebol de alto nível e acabam vindo para o sul do país para poder desenvolver mais o seu trabalho junto com a nossa equipe. Que legal. Olhando assim, falando um pouco das características da própria Liga Hamburguense de Handebol e até mesmo dessas meninas que foram convocadas, quais motivos que tu podes elucidar para a gente sobre o fato de termos atletas sendo convocadas, de também termos a atenção nessas categorias de base? É, o nosso trabalho, além de ser reconhecido a nível nacional, ele vem tendo ótimos resultados. O estado vem crescendo bastante também. No ano de 2022, o Rio Grande do Sul foi campeão brasileiro de seleções. Inclusive, uma das nossas atletas estava lá, que é a Andressa, que foi destaque na competição. E isso vai abrindo as portas e voltando os olhos para o sul, que sempre foi um lugar muito especial para o handebol nacional. Mas devido à distância, às vezes, investimentos maiores em outros lugares, a gente não estava conseguindo aparecer tanto. E digamos que sempre tivemos atletas, mas nesse momento o Rio Grande do Sul vive uma fase boa. As três atletas aqui da Liga Hamburguense de Handebol, mais duas atletas do Rio Grande do Sul também vão compor as seleções. Então, isso vai agregando para o nosso estado e isso é muito bom para a Liga também. A Liga vai ser forte assim como quando os outros crescerem cada vez mais também. Sem dúvida. Bom, só para o pessoal ter uma ideia, existe a realidade, existem, claro, atletas aqui do Rio Grande do Sul que também competem, jogam por equipes fora do Brasil. Existem também olheiros internacionais, eles também chegam a... Vocês percebem essa realidade também no ambiente do handebol? Isso também acontece até mesmo nas categorias mais de formação? Hoje na formação é um pouco mais difícil, mas hoje já tem uma relação muito boa com as atletas que saem da fase escolar e entram na fase universitária. Já há bastante procura de atletas brasileiras, né? Inclusive atletas que passaram por aqui pela Liga, a gente tem o Mãe jogando em Portugal, o Mãe jogando na Espanha já. Então, assim, é uma decisão difícil de ser tomada, mas é um mercado muito maior na Europa, na Espanha, né? E principalmente a Espanha tem aberto muitas portas para os atletas brasileiros. Porque é a facilidade da língua e tudo mais. Então, hoje, como a Liga ainda não oferece uma parceria universitária, as atletas conseguem dar continuidade em outras equipes. E no momento que elas saem para uma equipe que ofereça essa universidade, ela também pode já estar recebendo propostas para jogar fora do país. Digamos que o atleta brasileiro, ele ainda é muito bom e ele ainda tem um valor interessante para o mercado europeu. Bacana, né? A própria seleção brasileira feminina foi campeã mundial com o apoio da base, né? Isso significa uma retomada também de olhar muito para a base também do handball, né? Com certeza, é. A gente segue dessas três meninas, a gente faz um trabalho já, um projeto social há mais de 20 anos, né? E a Liga, ela assumiu esse projeto social, então, a partir de 2016. E a Kawane, que é atleta também convocada agora para a seleção sub-20, ela vai fazer 18 anos dia 31 de dezembro e ela fez toda a base dela no projeto social, recebeu bolsa de estudo para estudar no Colégio Gush, que é o nosso parceiro. Estuda lá ainda, né? E treina todos os dias e está recebendo essa oportunidade, o que nos deixa muito felizes, né? Nós temos atletas que vêm, a Maria Clara é do Mato Grosso, mas essas atletas vêm com uma estrutura boa, né? Apartamento, bolsa de estudo. E a gente sempre fala, elas vêm para somar ao projeto, né? A Kawane, ela é excelente, mas se nós não tivéssemos uma equipe competitiva a nível Brasil, talvez ela passasse despercebida. Como a nossa equipe compete de igual para igual contra outras equipes do Brasil inteiro, ela acaba tendo um destaque também muito bom. Então, as contratações, os atletas que vêm para cá buscar espaço, só somam para o nosso projeto e para elas pessoalmente também. Bacana. Bom, está aí, tem a final, né? Busca do bicampeonato de handebol feminino, encerrou a fase na liderança, a vice-liderança foi da Torrense, né? Da Associação Torrense. Bom, como é que está se imaginando aí essa final que acontece em dezembro, né? Essas finais, o que está fazendo? A Associação Torrense, que também é uma equipe de muita força também, o que está se esperando aí para ir em busca desse bicampeonato, Matheus? A gente vai trabalhar bastante, a previsão das datas ficaram para 5, 6 e 7 de dezembro. Sim. Como a gente trabalha com o grupo sub-18, sub-20 e adulto muito próximo, as atletas são praticamente as mesmas, a gente está trabalhando agora principalmente a parte física, porque nós vamos agora, provavelmente, naquele final de semana, é disputar de 6 a 7 jogos, seriam as semifinais do sub-18, uma possível final e a semifinal e uma possível final do campeonato adulto. Sim. E com as mesmas atletas praticamente. Então, a gente está retomando um pouco mais a parte física nesse último mês de trabalho, para todo mundo chegar muito bem, evitar lesões, porque agora começa a vir o cansaço e a gente sabe que vai ser bem difícil, mas a gente vai buscar, vai fazer de tudo para buscar esse bicampeonato. Também temos a expectativa de buscar o Penta, o Hexacampeonato Juvenil. Nós perdemos ano passado a final, nossa primeira derrota em 7 anos, então a gente quer retomar isso esse ano também, é um grande objetivo. E no adulto a gente é o atual campeão também, e a gente quer, com as meninas da base, a gente quer ir lá e dar uma beliscada de novo, para quem sabe buscar o título novamente. Matheus Arena, técnico da Liga Hamburguense de Handebol. Parabéns aí pelo projeto, pelo trabalho que tem sido realizado, e boa sorte, tá bom? Um grande abraço, valeu! Vamos agora para um rápido intervalo, mas já voltamos com mais TV Esportes. Estamos de volta com TV Esportes, o assunto agora é jogos para pan-americanos. A competição multiesportiva começa nesta sexta-feira na capital chilena, tendo o Brasil como protagonista. Líder do quadro de medalhas desde a edição de 2007, no Rio de Janeiro, a seleção brasileira convocou 324 atletas de 17 modalidades. Destaque para a atleta pernambucana do Grêmio Náutico União, que leva o nome da sede dos jogos. Carol Santiago é dona de oito medalhas, cinco medalhas de ouro do Mundial de Manchester 2023 pelas classes, ou melhor, pela classe S12 e favorita para mais um pódio. E depois das três medalhas de bronze nos jogos pan-americanos encerrado semana passada no Chile, a nadadora Viviane Jungbluth desembarcou no Brasil e já caiu na água de novo. Desta vez, campeã de duas provas no troféu José Finkel. A atleta também do União atingiu o índice para o Mundial. A atleta do Grêmio Náutico União foi campeã nas provas dos oitocentos e mil e quinhentos metros dado livre do Campeonato Brasileiro Absoluto de Natação, o troféu José Finkel. Com a vitória na prova dos mil e quinhentos, Vivi conquistou o índice para o Campeonato Mundial de Doha com tempo de 16 minutos, 23 segundos e 98 centésimos. A competição está marcada para fevereiro do próximo ano. O brasileiro ainda rendeu dois vice-campeonatos para Thiago Ruffini. O Absoluto de Natação aconteceu no dia 31 de outubro, a 4 de novembro, no Clube Pinheiros, em São Paulo. O evento contou com a participação de 57 clubes e 370 atletais. Automobilismo. Tarumã foi o palco da última etapa do Gaúcho de Endurance e quem fez a festa foi o piloto Ian Eli, agora bicampeão da P2, a principal classe do campeonato. O piloto do MCR 71 terminou a última corrida do ano no segundo lugar da classificação geral, resultado que chegou para garantir mais um título do Endurance Gaúcho. A corrida de duas horas foi vencida pelo paulista Gindra Krauscher com o protótipo Sigma P1 após uma acirrada disputa com Ian Eli. Faltando cerca de 12 minutos para a bandeirada com o piloto do MCR no comando, os dois pilotos se tocaram na saída da curva do laço. Melhor para o carro azul número 12, que passou para a ponta, enquanto o MCR foi aos boxes para reparos. Thiel Andrade, o outro candidato ao título, acabou no quarto lugar da geral na estreia do BMW M240i, carro comprado de um centro de desmanches de veículos da região metropolitana. A prova de sábado também valeu como terceira e última etapa da Tarumã Super Cup e consagrou como campeões Beto Lacombe na categoria TR e Leonardo Flores Passarinho e Diogo Mariante na classe TL. Termina amanhã em Campo Bom, a Copa Mercosul de Patinação Artística. O organizador da competição, o Léo Bengocheia, falou com a gente esta semana. Pelo menos os números aqui apontam 750 inscritos, isto mesmo? Isto, é 745 para ser mais preciso. Muito bem, muito bem, maravilha. Bom, e como é que está essa organização? Só para a gente entender em números, assim, como é que estão essas competições? São categorias desde o Dente de Leite até o Master, que seriam crianças de 4, 5 anos. E o Master é... nós temos um atleta de 62 anos e um atleta de 61. E vários atletas de 4, 5 anos. Legal. Quais países estão participando? Atletas de quantos aproximadamente vieram de fora, até mesmo de outros estados, do Rio Grande do Sul e de fora do país? Contando com o Rio Grande do Sul, são 7 estados. Goiás, Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Santa Catarina e o Rio Grande do Sul, obviamente. E depois temos Uruguai e Paraguai. Do Paraguai são 4 escolas e do Uruguai 10 escolas. Uma maravilha. Bom, esses atletas que estão participando, foi por meio de inscrição ou também houve uma questão mais de ranqueamento? Como é que foi essa participação? Como eles puderam participar da Copa? Ranqueamento nós só temos nas questões das Copas do Mundo, que são eventos oficiais. E todas as Copas são organizadas por clubes filiados, mas ela não conta como um ranking. Então, é apenas inscrição. A gente tem uma plataforma de inscrição, onde os técnicos inserem ali o nome, data de nascimento, e ali vai tudo. Música, documentação se precisa, que a gente chama de set de elementos, que é onde tem a descrição de toda a coreografia do atleta. Legal. Bom, agora até uma curiosidade. Campo Bom. Por que Campo Bom? Já são 20 edições. Por que Campo Bom? Bom, aqui em Campo Bom é a quinta edição. Nós fizemos em 2012, ainda quando era chamada de Copa Patinarte. E depois voltou para Campo Bom em 2018, 2019. Aí 2021, por causa da pandemia, não teve. Aí 22 e agora, em 2023, no caso, a quinta edição em Campo Bom. Por que em Campo Bom? Porque eu tenho uma parceria com Campo Bom. Eu tenho um projeto social, onde eu dou aula, nas quartas-feiras de manhã, para a rede municipal, aqui de Campo Bom. E, em contrapartida, eles me dão o ginásio para eu fazer o evento da Copa Norte do Sul. Legal. Bom, e também é uma modalidade, como a gente já conversou muitas vezes aqui também, sobre a patinação. Ela tem, claro, a beleza, tem a questão da beleza, mas é muito curiosa, muitas vezes, até a questão de difundir a patinação dessa modalidade do interior e outras cidades, fora, até mesmo aqui da capital, é importantíssimo também, né? Com certeza. O que acontece? A Copa Mercosul, a gente usa como, claramente, o último evento do ano, né? E onde as pessoas aproveitam para colocar os seus atletas em um nível maior ou iniciando com aquelas crianças que começaram neste ano. E aí, então, no final do ano, elas estão preparadas para vir para a categoria, perdão, para o nível aprendiz, que seria o primeiro nível dessa competição. Nós temos vários níveis. É o aprendiz, novatos, iniciantes, o básico, aspirantes, torneio nacional, que aí é dividido em nível 1, nível 2, nível 3, e depois a classe internacional, que é essa classe internacional em campeonatos oficiais que classifica para sul-americano, pan-americano e mundiais. Que legal. Bom, tu falaste sobre um projeto social que é realizado com crianças, aí também a parceria em Campo Bom. Essas crianças também participam da Copa Mercosul? E como funciona também ao longo do ano esse trabalho que é realizado? Já, essa edição é a primeira vez que três meninas do projeto estão participando na classe aprendiz, e o ano passado ainda nenhuma se sentiu segura para isso. E esse ano nós tivemos três atletas que participaram, que foram um amor, elas foram muito bacanas, eu fiquei muito orgulhosa delas. Legal. Quantas crianças participam desse projeto social que tu falaste? Ao todo, aproximadamente. Como é de manhã, então restringe um pouco o número de inscritos, tá? Mas nós temos 20 vagas. Nesse caso, agora, nós estamos com 14 atletas participando do projeto. Mas a vaga é aberta, assim, ou outros atletas têm interesse. Como aqui em Campo Bom, eles têm... Mas assim, ó, inúmeros projetos, às vezes bate com o mesmo horário em outro local. Então, muitas crianças que gostariam de fazer a partilhação já estavam em outros projetos, participando de competições. Então, limitou um pouco a participação por causa do dia e horário que sobrou para a partilhação, no caso, para conciliar ginásio e o meu horário para eu poder vir a Campo Bom. porque eu sou de Novo Hamburgo, né? Legal. Eu sou de Porto Alegre, moro em Novo Hamburgo até a semana que vem, depois estou voltando a Porto Alegre. Mas eu vou continuar vindo, né? Não vai mudar nada a minha rotina, a não ser a estrada. Show. Bom, o público em geral, ele pode assistir? Como é possível participar? As entradas, elas são... É uma entrada franca? Estão à venda? Como o público em geral pode ir até Campo Bom e também ter a chance de acompanhar ali em loco, né? Sim. Como é um evento municipal, faz parte do calendário do município, nós não cobramos ingressos. Então, a gente solicita que as pessoas tragam alimentos não perecíveis, brinquedos, agasalhos e faz a distribuição nas entidades da cidade. Judô, aqui do Estado, mandou bem no Meeting Interestadual de Santa Catarina final de semana passado em Itajaí. A vigésima edição do evento reuniu 191 equipes com atletas de São Paulo, Paraná e o Rio Grande do Sul para disputas em diversas categorias nas divisões de graduados e aspirantes. Ao final de três dias de competições, judocas aqui do Estado encerraram a participação com duas equipes do pódio. Campeã-geral dos graduados, a Sojipa ficou em primeiro também no sub-15 e no sub-13. Já o vice-campeão, Grêmio Náutico União, faturou o título da categoria sub-18. Destaque ainda para o recreio da juventude, quinto colocado na classificação geral. Sob o comando da Federação Gaúcha de Judô, o time RS foi representado por 269 atletas, sendo 212 graduados e 147 aspirantes. Divisão em que o melhor resultado foi o 22º lugar geral do Sesc Protasio Alves. A luta continua em Gravataí neste domingo, a partir das duas da tarde. O município da região metropolitana será sede da 19ª edição do X-Fest MMA, o mais tradicional evento de artes marciais mistas do Rio Grande do Sul. O octógono do complexo esportivo T20 Sports vai confrontar alguns dos melhores lutadores gaúchos de Submission e K1 e MMA. Na luta principal da noite, o cinturão meio pesado de MMA estará em jogo num combate que colocará frente a frente duas gerações e escolas do MMA gaúcho. De um lado, do corner, Jonas Bueno de Carazinho com 38 anos e 42 vitórias na carreira. Do outro, o porto-alegrense Patrick Quadros de 30 anos. Não faltará emoção nas pistas do Estado. O Autódromo Internacional de Tarumã em Viamão sediará a última etapa da Turismo 1.4 neste sábado. Os ingressos custam 30 reais e tem transmissão pelo canal Curva do S no YouTube. A cidade de Igrejinha no Vale do Paranhana recebe neste sábado e domingo a quarta etapa do Campeonato Gaúcho de Asa Delta. Os melhores atletas gaúchos da modalidade disputam as melhores performances. A concentração e as decolagens serão na rampa do Parque Alto da Pedra que fica a 745 metros de altitude, 650 de desnível e 80 de extensão. A competição marca os 40 anos do Clube Serra Grande de Voo Livre. E no céu paranaense, gaúchos conquistam dois títulos no Campeonato Sul Brasileiro de Parapente. A terceira etapa da competição encerrada domingo passado na cidade de Terra Rica reuniu a nata do Voo Livre da região sul do país. Os gaúchos participaram da terceira etapa da competição em Terra Rica no Paraná. Pela categoria Serial, Lúcio Dalpozo venceu a etapa. Com os resultados obtidos nas fases anteriores em Sapiranga e Tangará levou o título. Já Henrique da Rosa que havia vencido as etapas anteriores chegou na terceira posição em Terra Rica garantindo a conquista na classe Sportlight. Nesta mesma categoria Fábio Gomes e Eduardo da Silva encerraram na terceira e quarta colocações. A Associação Gaúcha de Voo Livre de Sapiranga ainda subiu no pódio na categoria Open com o Luciano Rohr que encerrou a competição em terceiro lugar. Na soma de pontos Dalpozo fechou também em quinto na Open. Na categoria Esporte Cristiano Model conquistou a terceira colocação no ranking final com o Henrique da Rosa em quinto. Por times o Rio Grande do Sul ficou com o vice-campeonato. Nos dias 15 a 19 de novembro ocorre em Igrejinha a quarta etapa do Campeonato Gaúcho de Parapete. TV Esportes vai ficando por aqui. A gente volta na segunda-feira e ao longo da semana sempre 15 para o meio-dia. Bom sábado e domingo até lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí Legenda Adriana Zanotto